A comunidade Barralonga agora tenta limpar as casas, achar alguns objetos pessoais, mas infelizmente a maioria das casas tem barro até em cima, não consegue se achar nada aqui. Não se vê colchão, não se vê roupa, documento. Todo mundo aqui perdeu tudo, perdeu tudo. Hoje a lama reduziu um pouco, desceu o nível, e o pessoal ainda conseguindo limpar, começar a limpar e começar esse processo de reconstrução que vai demorar muito tempo.